Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou pra quem ainda não sabe, o nosso objetivo é dar uma volta ao mundo. E pra isso, o inglês é essencial. Eu que não entendo nada em inglês, tô aproveitando pra aprender através do Cambly, que é uma plataforma de ensino de inglês online. Eu já tô conectada aqui no Cambly e agora eu vou procurar um professor pra fazer a minha aula. Então, agora nós vamos praticar, então nós vamos ter uma conversa. Qual é o seu nome? Meu nome é Camila. Qual é o seu nome? Meu nome é Bia. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo também. De onde você é? Eu sou do Brasil. Ah, legal! Eu terminei agora a minha aula e as aulas no Cambly são sempre bem divertidas. Esse mês tá sendo muito especial porque o Cambly tá completando 10 anos agora em junho. E pra comemorar, eles liberaram os planos trimestrais. Esse plano de 3 meses não está disponível regularmente na plataforma. Ele foi liberado apenas para o aniversário. E claro que nós íamos trazer aquele cupom em comemoração. São 30% de desconto no plano de 3 meses. E usando o nosso cupom, você ganha uma aula grátis pra experimentar. Então aproveita, clica aí no link que tá na descrição do vídeo e não perca essa oportunidade. Mas corre, porque esse desconto só é válido até dia 10 de junho. Hoje estamos nos despedindo aqui dessa lagoa incrível. Esse cantinho aqui do paraíso, perto de Jericoacoara. Na verdade aqui ainda pertence a Gijoca. Dá uma conferida nos últimos dois vídeos aí que a gente mostra como chegamos aqui. E um dia curtindo esse paraíso aqui. Aqui é um lugar que vai dar saudade, né gatinha? Vai, com certeza. Foi incrível e a gente deu muita sorte. Porque fez sol e hoje que a gente tá indo embora, tá bem fechado o tempo, né? É isso aí. O pneu já tá bem no chão, porque agora tá bastante areia aí na volta. Vamos ver como vai ser essa aventura pra sair daqui. E bora pra camocinha. E aí, preparada pra aventura? Nossa. Preparada pra rampar? É exatamente isso. Morda, dá o ajeitado, só não retrou pra mim aí. Sobe ele. Aê. Boa, perfeito. Esquecemos nada no teto, lugar nenhum não, né gatinha? Não, eu acabei de ver. E aí, vamos rampar. Não quer ir pela ponte? Não é mais fácil? Pode ser que sim. Nossa, tá muito areião aqui, não sei nem como a gente tá passando. Nossa, não tolou de dó. Mas quando a gente veio, esse areião todo tava úmido. Não foi mais fácil passar. Não tolou de dó, amor. Hoje, como ontem não choveu, hoje tá seco, né? É. Quando a gente veio, aqui tava úmido. É só ninguém vindoendo, né? Ah, é aqui mesmo, amor. É. Nossa, amor, ali, ô. Ali ia dar um trabalhinho tirar a cobre, viu? Agora tá de boa. Agora é só aqueles buracão cheio de água. E nem tem água, amor. Tem. Aí, não tem água. Não, mas não é esses daqui, não. Ah, não? Não. Aí pode ver que tá só uma bolinha no meio, ó. Não, demorou. Parte mais difícil já passou, amor. É. E você vê como o pneu balãozão faz diferença? Sim. Ah, agora eu sei como que é o caminho, eu vou mais de boa. Mas mesmo assim, essa rampa dá uma pressão, né? Não, dá umas pancadas, né? Não, mas nem vai se comparar com as pancadas que a gente deu na vinda, amor. Porque a gente já sabe agora, eu sei onde que é o rolê, entendeu? É, não adianta eu querer ir em segundinha, não. Tem que ir em primeira, ir devagarzinho e depois. Porta, mas a combinha vai que vai, né? Amor, é atração traseira, né, mano? Fuscão, Kombi, Brasília, vai tudo bom nisso aqui. E a parte boa da Kombi, que ela é alta, né? Uhum. E agora? Mas valeu a pena essa aventura, hein? Nossa, valeu a pena. Eu jurava que você ia dar uns contra aqui, sabe? Não, não, não vamos seguir, não. Olha isso aqui, tal, isso aqui. Aí fica um monte de boa. Eu tive vontade. Mano, não vai dar não. Não vai dar não, pai. Mas só que, no fundo, eu estava com uma esperança de que a gente ia encontrar um lugar. Então, eu queria continuar mais um pouquinho. Mas eu confesso que eu estava com medo de ficar atolada, amor. É, eu ia parar ali, amor. Eu não ia continuar na subidona lá, amor. Daqui pra frente, agora, é aquelas poças gigantes de água que a gente pegou vindo pra cá, né? Que foi um risco, né? Não sabia quão grande era o buraco. Sentamos o pau. Mas a volta é sempre mais tranquila que a vida, né? Porque na volta você já sabe, tipo, é... É. É. Tem que ser. A estrada assim dá umas modificadas às vezes, né? Tem que ser. Mas aqui, ó, como o movimento é muito maior, a estrada está bem mais batida. Curva suave à esquerda. É muita jardineira, muita 4x4, pesado. Então, deixa bem batidinha. Aqui está bem de boa. Mas aqui a gente percebeu que é um lugar que não importa se está chovendo, se é dia de semana. Sempre tem gente, né? Sempre, sempre tem gente. A gente trombou com um lugar de jardineira. Mas, cara, incrível. 4km. Se você estiver na estrada, aí vem. Você viu que, tipo assim, dá um susto. Mas dá pra vir. Vou subir um pouco o meu vidro aqui. Nossa, tem água mesmo. Eu estava na estrada, acho que não ia ter tanta água, porque... Não, mas tem menos, amor. Bem menos do que quando a gente veio. Olha a marca no chão de até onde a água vinha, ó. Ela ia ter a beirada. Teve um que a gente deu uma bicada, voou até no vidro, né? Foi. Ai, mas dá uma aflição, cara. Nossa. Eita, tiozão. Seu destino está na direita. Tem 5 lugares. Os corpos tem. 6, 7... Olha o que brilho aqui assim. Como que topa o brilho da encher em hartaleta? Aproveitar para calibrar o da frente Os de trás estão bem murchos, cara Bem murchos Partiu? Partiu Nossa, os de trás estavam murchos, hein? Eu deixei, você viu certinho 15 cada um Uhum Que doido Bom, temos bastante gasolina aí, mais de meio tanque Dá para a gente ir para a camocinha de boa A camocinha está 80 quilômetros Vai dar aí umas Uma hora e meia, quase duas horas Porque Eu acho que na pista aqui é de boa, mas deve ter alguma estradinha Que é mais lenta Está falando que é uma hora e quinze De câmbio vai uma hora e meia Uma hora e quarenta e cinco Então partiu Agora sim está mais tranquilo Meu, não para de passar a jardineira Olha o tanto de janeiro que tem parada aqui É, ó, a galera pega tudo aqui, ó E passa tudo naquela estradinha que a gente estava É, a gente trombou com várias Já tem várias aqui esperando para sair É, esse é o rolê de gerir com aquara na verdade, né? É o que a gente teria que fazer Achar algum lugar para estacionar Pagar uns setenta reais, eu acho que por pessoa Dessa jardineira Ir para gerir, passar uns dois dias lá para conhecer Aí volta Como que está desse lado aí, gatinha? Estou na diagonal Não, pode ir Aí volta para cá, entendeu? Daí tem mais a questão da luna Tipo, vamos perder a luna da sua jardineira Olha, olha o doguinho Me vejo Está esperando Ah, achei que ele estava morto Não, ele está rolando Provavelmente tem alguma coisa morta ali, ó Tem uma carnice aí Ah, seu sapato Vai, doguinho, vai, doguinho, vai, doguinho Little red house is under flint Shooting stars I'm lying still in the back of a moving car I aim for the moon Land among the bars I hit the rent away Like a buried bone A gente está saindo do camping agora Para ir lá atrás da nossa torneira O Léo está levando aqui, ó Porque ele teve a brilhante ideia De trocar só essa parte Essa parte aqui não A parte de baixo Só o corpo Porque na verdade o que está trincado lá pegando ar É o corpo, né Essa daqui é flexível, pô Isso aqui para a gente é bom demais Ai, gente É a primeira vez que eu vejo uma vaca com sininho Espera aí, vaquinha Vem cá Ai, meu Deus Eu só vejo vaca com sininho nos desenhos Nunca tinha visto uma de verdade Ai, gente A vaca tem sininho Coitada Imagina para esse barulho Tadinha Na cabeça de vindeira A primeira vez que eu vejo uma vaca com sininho Olha, cada movimento dela dá uma badalada Ai, meu Deus Tadinha Será que isso aqui é dorme-dorme? Ah, não é Ai, é fim Ai, meu Deus É dorme-dorme Nossa Calma, muito É muito Não, pera Ai, quanto tempo eu não via isso Meu Deus Não sei se vai estar aberto não Ainda mais agora O mercadinho ali da esquina está fechado É, então A primeira vez que a gente veio estava aberto Agora está fechado Se pararam tem uns horários meio doidos para cá A loja era aqui O Léo ligou no número que tem ali no muro E disse que vai abrir, né É, mas eles abrem só 3 da tarde E agora são meio-dia Então daí eu liguei lá e perguntei Se eu falei que eu precisava só de uma torneirinha Ele falou, espera eu terminar de almoçar rapidão Ou já abre? Tudo bem Então beleza Vamos esperar E olha, nossa Está vindo muita chuva Tá, acho que a gente vai dar uma chuva Aqui é o aeroporto, sim Tudo lá no fundo do aeroporto é tudo chuva Pode ver que está bem cinzão lá E está vindo para nós O caçonezinho, o que você quer Lembra o formatinho do rosto da Luna, né É mesmo O olho e quase Passou uma doguinha aqui do nada Vem pedir carinho, já que está pedindo Né Ai, que coisinha linda E agora pede focinha lá E ela está de novo, ela bate focinha da gente E está com um setezão grande aí Seguiu, eu acho que teve um viagem Seguiu, seguiu a viagem Olha, está uma zona Porque a gente teve que tirar tudo do lugar Tudo em cima da cama Cama molhada Porque a gente teve que tirar tudo dali dos armários A pia teve que sair do lugar E o Léo, coitado, está na luta aqui Eu estou fazendo o que eu devia ter feito desde o começo A bombinha, ela ficava aqui em cima Ela estava aqui Aí o que acontece Ela está pegando o ar e volta Aí qual que era o único problema desde o começo Desde quando a gente fez essa instalação A bombinha está ali embaixo Tem alguma luz, meu? Tem aqui A bombinha agora eu joguei ali para baixo Ela está aqui É, eu deixei ela aqui Ela ficava aqui Toda vez que a gente enchia o galão Quando acabava a água Eu tinha que sugar Para poder a água passar no sistema E pronto Na hora que fechava a torneira Pegava a pressão Essa pressão não está pegando mais Aí o que eu fiz Eu troquei a mangueira Troquei o sistema de hidráulica aqui Continuou pegando pressão Daí o que eu imaginei Trincou da torneira para baixo Então o que acontece A primeira torneira nossa Tinha acontecido isso Mas dava para ver os vazamentos Então trincou Começou a entrar ar aqui E ela pega ar no sistema Pô, é a torneira Já que eu refiz todo o sistema Não adiantou, cara Não adiantou Então não é a torneira Compramos uma torneira aí Agora vai ficar de reserva A única coisa também Que é uma das únicas coisas Que a gente não tinha de reserva Então vai ter que ficar de reserva Se der um problema maior A gente tem uma torneira Senão fica para o próximo motorhome também Aí o que acontece Eu vou baixar ela então Para deixá-la no nível da água Que é o que eu devia ter feito Desde o começo Porque se ela ficar abaixo Do nível da água Ela não pega mais A pressão de ar Só que o problema Que eu estou fazendo agora Estou fazendo toda a parte elétrica Toda a bagunça aqui De fio De pininhos aqui De terminais Então estou refazendo tudo Agora aqui Com tudo de novo Para poder deixar a bombinha Então abaixo do nível da água Aí eu sei que Com certeza vai dar certo Tomara que dê certo mesmo Porque deu Já chega disso Ah faz parte Não reclamo não Não O Léo ele é muito mais tranquilo Eu fico um pouquinho mais inconformada Não que eu seja uma pessoa ingrata Mas eu fico chateada Às vezes não me sinto uma pessoa ingrata Porque tipo Pô Tá tudo bem Entendeu Mas é que Eu não gosto de perrengue Eu acredito que ninguém gosta de perrengue Acontece Ninguém gosta mas faz parte E olha que nem sou eu Adoro perrengue Estou mentindo Mas faz parte Mas isso que nem sou eu Que estou na luta O Léo estou aqui de assistente Estou passando as ferramentas Estou sugando a água Quando precisa Estou só de assistente Mas o trabalho pesado aqui Está com esse menino Obrigada viu meu amor Ô louco Também é pra isso Você é aquele Aqueles maridos Sabe Como chama Que tem aqueles cartãozinhos Que a pessoa contrata O marido que faz tudo É isso aí Marido de aluguel Você é esse Mas eu não alugo pra ninguém Ainda bem que a gente tem Todas as coisas que a gente precisa Ainda bem Nossa O Léo ele tem Uma caixa completa Olha a nossa pia jogada Bom o terminalzinho desse aqui Faria muita falta Muita falta Tem tudo aqui Faria pra fazer uma gambiarra Daria Mas faria falta Tem até Exclusivo Tem botão Reserva Tudo que vocês imaginarem Tem nessa pequena caixinha de ferramenta Que eu acabei de quebrar A tampa Ai meu Deus A pessoa já não tá ajudando Ainda Não Mas é isso aí É a lei Se não pode ajudar Atrapalhe Quando eu não posso ajudar O que eu faço Eu atrapalho Tá bom amor Eu vou ficar aqui Onde eu precisar de alguma coisa Você me pede Que eu falo Tô zoando Terminamos? Quer dizer Terminou? Pelo jeito sim Gatinho Mas se eu fechar Agora ela não pega mais ar Se eu deixar aberto Antes eu esquecesse assim Ela não voltava mais Eu tinha que sugar É a torneira A gente tem que tá aberta ali É então Ela tá aberta Aí mesmo assim Ela volta Agora se eu fecho E desligo De alguma forma Ela pega ar Olha Eu fico vendo as bolinhas de ar Então não pode mais desligar a torneira Só desliga no botão É isso? Só no botão Botão que também tivemos que trocar É É que ele molha né Ele vai molhando Molhando, molhando Ele oxida todo Aí ele para de funcionar Eu coloquei um aqui Mas quer ver ó Ah voltou Bom Faz teste amor Vou encher o galão E faz um teste Esse aqui ó Tá trincado faz tempo Essa água Aqui tem um trinquinho Já até tentamos colar Passar super bom Passar tudo que tinha aí Mas na hora que eu abria Olha como que vaza aqui Ó Bem doido Ah então é isso né amor É isso Voltou a funcionar a pia pelo menos Não é Olha lá ó Pegaram Tem que dar um flipzinho Então o negócio é deixar aberto Vamos fazer os testes aí É vamos ver E aí essa daqui Fica de Essa aí vai ficar de reserva Novinha Uma tigre Mas olha a diferença ó Ela é dificultar um pouco né Mas pelo menos a gente estava com ela A verdade é aqui ó Essa eu vim pra lavar tipo uma panela Porque eu não ia ter distância suficiente É não tem distância Não ia ter como mexer muito Ó Mas ia funcionar Eu já tinha feito o teste Mas aí É fizemos o teste Dificulta um pouco Mas funcionaria né Em caso de emergência É Já temos essa Mas caso Essa daqui por mais que está vazando Pelo menos ela tem o filtro né Então o filtrinho ajuda E outra Essa parte aqui de Você direcionar Pra cá Pra cá E foi muito prático Já ajuda bem mais também né Mas olha Hoje foi o dia inteirinho de manutenção Quatro horas e meia fazendo manutenção Que doideira né Que doideira né Então agora amor Eu vou Arrumar bagunça Enquanto você arruma a sua ferramenta Porque com ela você se entende Eu arrumo Eu vou limpar tudo Porque está molhadíssimo É Não tem como mexer com hidráulica e não molhar É uma casa né Assim mesmo Estoura um cano Vai trocar uma torneira Tem que dar uma Eu vou limpar E também como eu estava ajudando ele Eu pisava lá descalço Aí pisava aqui Então enchi de areia A casa Faz parte né Toda Toda pós manutenção Tem que ter uma limpeza Então vamos terminar aqui Mas no pós-motor A gente faz umas coisinhas Melhorzinha né A gente fez tudo muito low cost Muito improvisado Sem experiência nenhuma né amor A gente não tinha experiência com montagem Muito menos uma convivência E muito mais não sabia das necessidades Que teríamos né Exato Agora para o próximo A gente já sabe De todas as nossas necessidades E tudo que a gente precisa Terminando aqui Nosso pós manutenção Já consegui dar uma bela Ajeitada na casa Já limpei tudo Sequei tudo Passei aspirador Limpei o chão Deixei tudo bem limpinho Guardei tudo de volta Aqui nos armários E falta arrumar Essa aqui estava sendo a minha pia Esses dias aí E olha quem está lá fora Fazendo coisa ainda Ele nem guardou as ferramentas dele Porque ele foi mexer em sei lá o que O que você está fazendo aí? Tá, eu estou aproveitando Umas coisas aqui É que fica muito difícil Acesso a nossa ferramenta lá Aí já que eu aproveitei para tirar Eu sempre aproveitei para fazer tudo Dei uma manutenção na porta Do outro lado também Apertei algumas coisinhas aí Daí eu lembrei que eu tinha Fio de extensão Que eu comprei Comprei não Sobrou daquele armarinho Que a gente fez Nossa, lá em Real da Ajuda Eu tinha macho e fêmea guardado Macho e fêmea novinho Aí como eu tinha aqui Uns 3 metros de fio Eu vou fazer uma extensãozinha Para a gente ter aí Mas se a gente quer montar Alguma coisa mais perto Não precisa pegar aquela de 20 De 10 metros, sabe? Vou deixar um pendentezinho Aqui para a gente Que aqui ainda está sem iluminação O camping aqui é novo Está com poucos meses Acho que não tem nem 4, 5 meses Nossa, é novo Mas mesmo assim Está uma graça São todas as vagas Estão bem arrumadinhas Está vendo? Cada uma tem esses espacinhos aqui Cada uma dessas é uma vaga Aí ele está colocando Postes de energia Está ficando muito legal, né amor? Tá, cara Caprichou Já começou muito bem, né? E sabe o que eu gostei? Começou muito bem Em cada vaga tem várias plantinhas Acho muito legal Porque daí elas fazem sombra A gente parou aqui debaixo do coqueiro Já faz uma sombrinha bem legal Faz muita diferença Plantinhas, árvores Demais, demais Iluminação também A noite fica tudo iluminado Tem o poste ali E outra coisa que eu gostei também Foi do chão Que ele não é só areia Ele tem essas pedrinhas aqui E a corzinha dessas pedras aí É bacana demais, né amor? É Ficou muito agradável Muito bonitinho Hoje ficou todo mundo Arrumando a casa E eu fiquei aqui Do lado de fora Né, linda? Não dá Olha, não consigo Me arrumar ela, amor Nem passar a mão, né? Doidinha de tudo eu sou, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo All that I leave Is all my love If you take it easy on me I'll take it easy on you If you take it easy on me We'll be easy now